Olá! Ano passado ele já esteve aqui com uma das atrações do Mar de Grá de Sidney, que é uma das maiores festas da comunidade LGBTQIA+, do planeta. E esse ano ele repete a dose e está conosco novamente aqui nos estúdios da SBS em Sidney para conversar com a gente. Me refiro ao arte-educador paulista Guilherme Terreri, o criador da drag queen Rita Von Hunt, que é uma das sensações da internet brasileira. Ano passado, na apresentação, eu falei que a Rita é uma drag queen que une o glamour das estrelas de Hollywood com aquele tom de fofoca zombeteira daquela sua tia do interior. Com mais de um milhão de seguidores no canal do YouTube, o Tempero Drag, e também mais de um milhão no Instagram, a Rita Von Hunt trata de grandes questões do nosso tempo, traz obras da ciência política e conversa com o grande público sobre como o tema ali tratado nos afeta na vida cotidiana. O Guilherme é ator formado em artes cênicas na Unirio e em letras na USP, o que lhe qualifica para os dotes artísticos e intelectuais da Rita Von Hunt. Ele veio para o Mar de Grá com uma das atrações do Fruits from Brazil, associação de acolhimento da comunidade brasileira LGBTQIA+, na Austrália, e patrocinado por uma agência de intercâmbio. A Fruits from Brazil, que completa 10 anos de existência esse ano, de grandes serviços prestados à comunidade não heterossexual brasileira por aqui e que tem uma ala no desfile do Mar de Grá. A Rita Von Hunt será grande atração da mostra de filmes de curta-metragem brasileiros em Sidney, um evento que ocorre na esteira do Mar de Grá, na terça-feira, 5 de março, a partir das 6 horas da tarde, no Event Cinema da George Street. Guilherme, muito obrigado por você estar aqui, espero que a Austrália lhe esteja tratando bem. E, bom, você passou algumas semanas aqui na Austrália no ano passado e eu queria saber quais foram as suas impressões gerais sobre o país ou sobre Sidney. Imagino que você tenha ficado mais em Sidney, né? Eu fiquei mais em Sidney. A Carol, que é a minha... A Rochelle. A Rochelle, minha fiel escudeira, ela foi para Brisbane e então ela conheceu algum pouquinho mais. Talvez esse ano ela vá para Adelaide também. Eu vou ficar para cá, talvez eu passe em Melbourne para ver uns outros amigos que moram lá. Mas quero começar agradecendo muito você, Fernando, por receber aqui, pela oportunidade de a gente fazer essa conversa outra vez, fazer meus cumprimentos a todo mundo que nos escuta na SBS, que vai acompanhar essa conversa, talvez depois, né? Na formato de podcast. Então, eu estou muito contente de estar aqui. E também por vídeo. Isso aqui vai online nas nossas redes sociais. Me conta, quais são os seus planos por aqui este ano? Quais eventos você vai participar? Tá. Esse ano a gente tem uma agenda mais extensa, né? É mais longa também, temporalmente. Eu fico aqui até o início de abril. Cheguei aqui faz uns dez dias. Então, cheguei aqui meados de fevereiro. A gente vai participar do desfile do Mardi Gras. No sábado agora? Isso. Antes disso, né? Depois disso, na terça-feira, perdão, a gente faz o Festival de Cinema, o Brazilian Short Film Screening, que é a exibição de curtas brasileiros. A gente faz um debate com o público, né? Não brasileiro e brasileiro, sobre essas questões que estão latentes no nosso cinema. Eu já fui a alguns filmes da Mostra, tenho participado, né? Em especial das rodas de conversa sobre cinema e cultura. Vou fazer duas reuniões como se fossem aulas abertas, né? Uma para o público brasileiro e uma em parceria com a Esquerda Marxista, aqui de Sydney. Então, a agenda é mais extensa esse ano. Perfeito. Então, vai ter bastante Guilherme aqui na Austrália e bastante Rita Fonhante. Me fala especificamente sobre a Mostra. Tem algum filme? Você pode citar o nome dos filmes? Quais são os temas específicos abordados? Óbvio, tudo dentro do universo LGBTQIA+. Sim, sim. Esse ano, a gente traz seis novos curtas. Ano passado foi em torno desse número também. E quem faz a curadoria dessa seleção é a Carol Vilares, né? Que ela trabalha, tem um background com audiovisual, trabalhou muito tempo nessa área. E os critérios de seleção são que esses filmes possam, de alguma forma, refletir a maior extensão territorial possível do Brasil, a maior diversidade possível no que diz respeito à etnia, raça e classe, e como gênero vai aparecer nessas questões. Gênero e sexualidade vai aparecer nesses recortes. Eu acho que esse ano tem um curta em especial que a gente está muito ansioso para ver como o público vai receber, que é um curta chamado Casa de Bonecas. Agora eu não estou me lembrando de quem dirige o filme, mas ele é um curta recente brasileiro e ele une aspectos de um terror com um certo mistério, assim. E é também um filme que está bastante aberto à interpretação, né? Quase todo curta-metragem ele precisa da colaboração de quem assiste, porque o tempo para contar a história é muito curto. Então é um pouco como a poesia, né? Quantas interpretações cabem em um poema? Muitas, né? O poema é um estágio de condensação da linguagem. E o curta-metragem ele faz a mesma coisa com a forma narrativa no cinema. Ele condensa o máximo possível, no mínimo de tempo possível. Casa de Bonecas, ele flerta com aspectos de um terror psicológico mas também de um terror visual. É essa terceira edição dos curtas brasileiros e eu acho que a gente nunca foi para esse lado. Então a gente está muito curioso para entender como o público vai receber, mesmo porque visualmente ele é bastante forte, esse filme, e queremos saber como isso desdobra nos debates que a gente tem depois sobre sociedade e política no Brasil. Perfeito. Então, para as pessoas entenderem exatamente como funciona, são seis curtas e na sequência tem um debate com a Rita. Isso. É um open mic, né? A gente tem esse microfone aberto. A gente sempre tenta escutar alguém de fora do Brasil e alguém do Brasil, né? Vindo do Brasil. E contrastar esses pontos de vista, assim. Esse bate-papo, ele dura 40 minutos. Então, normalmente, a gente consegue cobrir quase todos os filmes a partir de impressões que as pessoas trazem consigo, né? Ano passado, o debate foi muito bom. Assim, fora do comum, de bom. E a gente conseguiu tocar sobre muitas questões acerca de família, né? Acolhimento e evicção, né? Essas pessoas que são evicted das famílias, né? Abandonadas, expulsas. O público australiano recebeu muito bem. O público brasileiro expôs muita coisa. Foi super emocionante. A gente se emocionou durante o debate. E pós-debate, a gente ainda tem um coquetel de duas horas. Que é esse momento da descontração, das fotos, de se abraçar, né? A gente que é brasileiro gosta muito. Eu estava lá, eu lembro que foi catártico. Foi. Depois dos depoimentos, as pessoas riam muito e choravam muito com os depoimentos, assim, somados aos filmes. Foi muito impressionante. E acho também, Fernando, que tem alguma coisa sobre ter acesso outra vez em sala de cinema a uma produção cultural do seu país, né? Isso por si só... Bom, eu tenho participado da mostra oficial, né? O Queer Screening. E a gente teve um filme, talvez eu esteja enganado sobre o número, mas eu acho que era apenas um filme brasileiro. Um longa-metragem, aqui em inglês traduzido como Power Alley. E no Brasil, ele... O título original dele é Levante. O Louro Bardor. Exato. Você falou com ele? Conversamos, conversamos com ele duas vezes aqui. Que legal, que legal. E eu fui com o Louro, assisti, e depois a gente fez um mesmo formato, um bate-papo com o público. E tem alguma coisa de muito potente quando a trilha sonora dialoga com a sua história, sabe? Quando a paisagem mostrada, os lugares por onde a câmera passa, os corpos que estão representados ali, eles te trazem essa sensação de que você não está tão distante assim desse lugar que você chamava de casa. Eu já vi muito aqui dentro desse assunto, que é uma coisa que acontece com frequência, ou quem está assistindo, a gente pode confirmar. Às vezes você vai num café e está tocando Zeca Pagodinho no café. Porque tem um brasileiro que trabalha lá e as pessoas entram, vocês ficam emocionadas, assim. Tem uma coisa meio de... Não estava esperando isso, isso me pegou meio desprevenido, sabe? Você vê isso com alguma frequência e quem trabalha em hospital acaba falando muito disso também. Sim, sim. Guilherme, o Mar de Gré esse ano está num momento polêmico, uma grande polêmica que nós temos aqui, porque houve semanas antes, duas semanas antes do desfile agora, houve o assassinato de um casal, que é ele apresentador, ex-apresentador do Canal 10, que é o Baird Jason, o nome dele, e o namorado dele, Luck Davis, que era comissário de bordo, e foi assassinado por um policial que teve um relacionamento breve com o Baird. E teve toda a relação, a polícia sempre teve uma relação de conflito aqui com o público LGBT, que vem tendo uma melhora pouco a pouco todos os anos, a ponto de fazer 20 anos que eles desfilam juntos com... na comunidade, no dia do Mar de Gré no desfile, a polícia tem a sua sessão lá que desfile esse ano, a polícia foi desconvidada por isso. Há essa polêmica, se foi excessivo, se não foi excessivo. As pessoas da organização do Mar de Gré dizem que esse, na verdade, é só um dos fatores de muitos outros fatores. Eles reclamam da condução de como o crime foi investigado. Então, tem todos uma questão histórica. Lembrando que o primeiro Mar de Gré aqui na Austrália teve, foi em 78, se não me engano, teve o massacre da polícia. Não o massacre. Exato. Perdão, o massacre é a palavra errada. Houve... Uma repressão. É, uma repressão policial em relação àquilo. Isso, felizmente, mudou depois de muito tempo e muito trabalho das duas partes. Essa relação, você não está tão por dentro desse assunto exatamente, porque você acabou de chegar aqui na Austrália. Eu fiquei sabendo, né? Porque eu acho que dentro da comunidade isso reverberou bastante. As meninas, que são nossas hosts, a Nina e a Carol, nos contaram sobre, a gente foi ler a respeito, porque é algo chocante. assim, né? É, não, é bastante chocante. E diz exatamente isso às vésperas do Mar de Graia. Então, rola muita comoção dentro da comunidade. Existe essa relação tensa historicamente entre polícia e as comunidades LGBT. Especificamente no Brasil, você enxerga uma aproximação? Qual o status de momento disso? Aqui na Austrália, houve uma aproximação por décadas. Sim. No Brasil, como você enxerga o momento disso? É uma boa pergunta, Fernando. Eu acho que a gente pode olhar para ela historicamente e tentar alargar a nossa lente de análise para qual é a relação dos poderes repressivos do Estado com grupos minoritários. Quando, bom, quem está nos ouvindo, talvez não me conheça, eu sou um arte-educador, como o Fernando me apresentou, eu dou aula de estudos culturais no Brasil. E tenho esse canal no YouTube que faço a divulgação científica, etc. Quando a gente fala em sala de aula sobre o poder da ideologia, quando a gente fala sobre o aparato repressivo do Estado, esses meios de força através dos quais a coerção acontece, a gente está falando da execução das penas, a gente está falando do policiamento, a gente está falando da repressão. Esses poderes, eles estão sempre organizados a partir de interesses materiais. Então, não pode haver dúvida com relação a isso. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, como nasce a polícia estadunidense? A polícia estadunidense nasce quando a população negra é liberta no sul dos Estados Unidos. Então, a polícia estadunidense tem uma relação íntima de repressão à negritude. Passados quase dois séculos, passados dois séculos e alguma coisa, desde a sua criação, George Floyd é assassinado de uma forma brutal por um policial que não está exatamente tentando contê-lo, mas está tentando naquele ato de ajoelhar sobre o seu pescoço assegurar alguma posição de dominância sobre aquele corpo dominado. Passados, então, isso precisa ficar muito nítido para quem nos acompanha, para quem está pensando a questão conosco. Os poderes repressivos do Estado, eles reprimem aquilo que coloca o Estado em uma posição de fragilidade ou vulnerabilidade. Então, Estados Unidos, plantation, economias exportadoras do Sul, latifúndio, escravidão, se a mão de obra produtiva, a principal mão de obra produtiva é a mão de obra escravizada, e se é essa mão de obra que produz um volume suntuoso da riqueza, e se é essa mão de obra que ao ser liberta, não terá política de inserção social, não vai ter terreno, não vai ter escola, não vai ter casa, não vai ter política infraestrutura habitacional, política de infraestrutura habitacional, essa população vai passar da condição de subalterna para a condição de marginal, e a marginalidade ela desemboca o crime, né, então a gente precisa ter isso sempre em mente, agora, por que será que grupos LGBT, Q e APN+, apresentam alguma forma de ameaça para o Estado, a gente também não precisa de muita reflexão para chegar à resposta de que, corpos LGBT, eu vou falar LGBT para não ficar repetindo a sigla toda vez, os corpos LGBT, eles colocam sempre uma questão social que é a questão sobre a organização da família, no capitalismo, a organização da família é a transferência de bens, a herança, o casamento, o sobrenome, né, quem fica com essa fazenda, quem herda a padaria, quem fica com o restaurante, né, quem fica na divisão de bens com os apartamentos, e aí a gente, esse núcleo familiar burguês, né, que ele começa a ser organizado no século XIX, né, papai, família nuclear, ela é uma coisa muito recente na história da humanidade, para fora disso, família era um conceito completamente diferente, que se confundia com o conceito de grupo, né, e isso a gente está falando só de Europa, né, o que será que significava família para povos originários da Austrália, né, completamente diferente exatamente isso que você está falando, povos originários do Brasil, né, povos em diáspora africana que foram escravizados, então, essa ideia, família, entre muitas aspas, ela é anacrônica, né, ela é uma palavra do século XIX, sendo forçada, goela abaixo, da história da humanidade, né, voltando, por que grupos LGBT apresentam alguma, alguma espécie de, de ameaça para o Estado, para que seus poderes repressivos entrem em ordem? É porque o que está em xeque são os interesses materiais do capitalismo, então, se essas pessoas LGBT vão reivindicar as políticas de família, pera, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a licença maternidade para um casal lésbico? O que vai acontecer com a licença paternidade para um casal gay? Vai ter bolsa? Vai ter auxílio? Eles vão poder, no banco, pleitear um imóvel? Vai... E todas essas questões, elas estão centradas sobre os debates do que é a família e de o que pode ser reconhecido como família. Qual é o desejo do Estado em reconhecer um grupo como família? O que é a família?